Ovo de Reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, Ovo de Deus, canta ao meu Senhor. Nós te cantamos ao Filho bem amado, o Pai. Nós te louvamos, sim, ser terra e terra, ovo de Deus. Ovo de Reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, Ovo de Deus, canta ao meu Senhor. Nós te cantamos ao Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos, sim, ser terra e terra, ovo de Deus. Ovo de Deus, canta ao meu Senhor. Nós te cantamos, ó Messias, enviado aos pobres. Nós te louvamos, ó nosso Rei, de humilde e manso coração. Ovo de Reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, Ovo de Deus, canta ao meu Senhor. Nós te cantamos, ó Mineira, que dá vida aos pobres. Nós te louvamos, estrada da vida, caminho do céu. Ovo de Reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, Ovo de Deus, canta ao meu Senhor. Ovo de Deus, canta ao meu Senhor. Ó nome de Deus, canta Deus Senhor Nós te cantamos, ó bom pastor, que nos conduzes Nós te honramos, o que por nosso amor descia a vida O povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal O povo de Deus, canta Deus Senhor O povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal O povo de reis, canta Deus Senhor